Em relação ao que a gente observa aqui, é necessário também ser paciente no estudo. Que vantagem leva uma pessoa impaciente, inconstante e volúvel em qualquer trabalho que empreenda? A virtude da paciência é necessária em tudo. Jesus, ao dizer, examinar as escrituras, usa uma palavra que mostra o minerador que cava e revolve a terra, buscando com zelo o metal precioso, ocupado em um trabalho que requer paciência. Essencialmente, as escrituras devem ser ricas em conteúdo e inesgotáveis, como as entranhas da terra. Da mesma forma, certamente Deus propôs que em algumas partes as escrituras fossem profundas e de difícil compreensão. Então você tem que ser paciente no estudo. Eu não sei agora, mas vou tentar, vou continuar pesquisando, eu vou estudar, entendeu? Quem não for assim, não vai chegar lá, não tem como. Então, todavia, o fruto da paciência é delicioso. E quanto mais paciência tenha sido empregada para encontrar um tesouro, tanto mais nesse fruto se aprecia e tanto mais satisfação produz. Portanto, busque no estudo das escrituras ter tanta paciência quanto as coisas comuns da vida. Além disso, manifesta a nobreza tal a que caracterizava os de Bereia, acerca dos quais afirma a Bíblia. Os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E aí, nisso, você vai ver como esse trabalho traz prêmio em si mesmo. Em salmos encontramos, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Eu amo os teus mandamentos, mais que o ouro, mais que o ouro puro. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Mas, eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Para o estudo proveitoso da escritura, é necessário, em primeiro plano, ter prudência de saber iniciar a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais complexo. É fácil descobrir que o Novo Testamento é mais simples que o Antigo Testamento. Que os Evangelhos são mais simples que as cartas apostólicas. Ainda entre os evangélicos, os três primeiros são mais simples que o quarto. Desse modo, comecemos pelos três primeiros. Em continuação ao Evangelho de Lucas, pode-se ler, por exemplo, o Livro de Atos, que é mais fácil de ser compreendido do que o Evangelho segundo João, cujo conteúdo revela-se mais profundo. Então, tenha cautela de saber passar pelo simples para o complexo, para tirar proveito e não deixá-lo de lado por parecerem compreensíveis, como têm feito alguns imprudentes. Podemos, então, resumir todas essas disposições naquele traço característico que os discípulos de Jesus exprimiram nos momentos que não compreendiam as palavras do Mestre. Ou seja, perguntaram-lhe sobre o significado, pediram explicação. Então, é importante a gente olhar para isso e ter essa preocupação. Quando, porém, estavam a sós com os seus discípulos, explicava-lhe tudo. Então, que a gente possa ter isso. Eu não sei. Tem como você me ajudar? Então, vamos lá.